olá pessoal tudo bem hoje eu vou passar para vocês como fazer uma caixa de ferramenta com vaso de cinco litros de detergente de plástico muito fácil e rápido vamos precisar de uma esmerilhadeira ou uma serra pode ser também um estilete ou uma faca eu vou usar as esmerilhadeiras é muito simples vamos abrir aqui no meio para fazer a a caixa de ferramenta é muito rápido também vou tirar a tampa dela até aqui até a listra é a faixa dele abri com o meio agora aqui dele vou tirar a caixa de ferramenta até a faixa aqui aqui e 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 Pronto. Então cortou aqui assim, ó. Até a lista aqui, ó. Fica fechado, não abre aqui. Corta o TK, já está pronto, ó. A caixa de ferramenta. Vamos colocar as ferramentas aqui dentro. Qualquer ferramenta que eu vou botar aqui dentro. Ferramenta, alguma coisa aqui. Vai para longe, esquecer a caixa de ferramenta, já faz uma. Fechar aqui agora e colocar a tampa no local de novo. Pronto. Prontinho. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal.